Cecília é convidada para passeio de barco com o sogro. Ela aceita, mas está na cara que não gosta da ideia. Foto, TV Globo, Cecília, Anágio Dorigon, é convidada pelo sogro para um passeio de barco. Ela reluta, diz que o tempo não está bom para esse tipo de aventura, mas ele insiste. Uma névoa empobre o lago e a Benedito começa a sentir medo. Mesmo assim, os dois seguem o planejado. É aí que Tibúrcio, Oscar Magrini, começa a falar sobre o desaparecimento de Giuseppini, Destine Fernandes, e os mistérios do que aconteceu no passado. Os dois saem de barco. Mesmo com o tempo ruim, foto, TV Globo, Tibúrcio começa a contar a história sobre o desaparecimento de Giuseppini, Cecília fica em pânico. Foto, TV Globo, quer tanto saber o que aconteceu com Giuseppini. Vou lhe contar. A névoa encobriu o lago, exatamente como hoje. E ela estava sentada aí, nesse lugar onde está agora, diz Tibúrcio. Começamos a discutir. Em certo momento ela se levantou. Então, o barco balançou. Assim, ele continua. A Benedito se desespera e toma atitude intempestiva. Foto, TV Globo, o senhor quer me matar. Como fez com sua esposa. Socorro. Vírgula grita Cecília. Cecília desaparece. Não perca a cena em orgulho e paixão e acompanhe os bastidores da trama pelo Gsou. Foto, TV Globo, o senhor quer me matar. 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 Foto, TV Globo, o senhor quer me matar.